O livro, como a minha pesquisa é nessa área de política pública, eu, quando fiz o meu doutorado na ECA, eu trabalhei esse pensamento, como é que se forma a política pública no Brasil. Eu optei por começar desde a época de Getúlio. É claro, você vai me perguntar, mas não existia política pública antes? Existem uns teóricos que dizem que começou quando o imperador fica no Brasil. Mas isso é questionável. Então, de fato, a grande política pública é o nacionalismo imposto por Getúlio Vargas. Então, eu comecei de lá e, para comprovar que ainda nós estamos nessa fase de construção de política pública, eu peguei um exemplo de uma grande teórica da cultura, a Marilena Schaui, que é filósofa da cultura e ela esteve secretária de cultura na cidade de São Paulo. Então, ela chega com um projeto chamado Cidadania Cultural e tenta implementar como uma coisa colocada pela administração e tem vários resultados negativos. Então, por isso, teoria e prática, uma grande teórica, sem essa consulta pública, para que a comunidade diga, olha, eu preciso que uma política pública esteja, tenha dança, tenha cinema, tenha... Então, essa base não teve. Então, quando você não tem, a política pública não funciona. Ela não tem cumplicidade, ela é negada. Então, a discussão do livro vai por aí. Eu peguei a tese e adaptei para um livro, mostrando que, de fato, a teoria na prática é outra. E aí faço algumas proposições de como uma política pública deveria ser construída coletivamente, quais são as diferenças dessa política pública quando você tem esse aval da comunidade. ela perpassa as administrações, ela não é uma coisa estanque que começa com o primeiro dia da administração e termina. Então, é o que a gente chama na academia de politicagem. É um termo que as pessoas falam, mas vocês falam isso. Sim, politicagem que é essa barganha, troca. Você troca para mim, então eu posso te dar um festival de dança, eu posso te fazer um festival de música. Mas, nesse caso, quando ela já está desenhada, tudo isso perpassa isso. Se não há essas barganhas, o balcão das secretarias não fica balcão de negócio. A cultura vai ser uma educação permanente e você realmente vai educar o cidadão, sem os grandes eventos. Eu não nego que é necessário ter os grandes eventos, mas o educar da cultura é uma coisa muito mais profunda que isso. Então, o livro trata dessa possibilidade de construção de política pública. articular financeiro. Então, se não deixe alguém. Marquinhos de política aqui.